Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi Manos e Fulanos, trago hoje pra vocês um vídeo passo a passo, onde eu vou mostrar pra vocês como você pode ganhar pontos na plataforma Golcano, pra você que conhece ou pra você que não conhece, e futuramente trocar esses pontos por prêmios. Por que eu tô fazendo esse vídeo só agora? A plataforma, ela recebeu um novo start, como está escrito aqui, ela meio que começou de novo, então todas as pessoas que já tinham economizado muitos pontos assim como eu, voltaram pro zero. É uma má notícia pra quem tem uma boa quantidade de pontos, mas é uma boa notícia pra você que tá entrando agora, ou mesmo pra você que quer ter mais chances, ou seja, se as pessoas que tinham milhares de pontos, digamos assim, e é uma quantidade absurda, agora voltaram pro zero, significa que você está mais ou menos aí no mesmo nível delas pra ir ganhando pontos e trocar futuramente por prêmios. Mas vamos por partes então. Saiu aqui dia 7 de março, o aviso, aqui eles dão uma simples dica, ó, tem uns anúncios aparecendo aqui, mas deve ser o que tá fazendo eles ganharem mais dinheiro. Dia 7 de março saiu o aviso, né, eles tão meio que se justificando por que que aconteceu isso, e aqui algumas coisas que, tipo pra prender você no site, na plataforma, pra você não sair, né, pra não perder de fato os participantes. Vamos subindo aqui, é só o aviso, aqui eles tem um anúncio da fanpage, eu recomendo vocês curtirem, assim que eu estiver explicando como ganhar os pontos, vai chegar num ponto que vai ser importante você ter curtido a fanpage deles, e sempre ser avisado pra ganhar mais pontos. A gente vai chegar lá. Aqui tem anúncio de um grande reestoque, aqui o aviso do reestoque, o reestoque pra quem não conhece, pra quem é novo, é o momento que você pode trocar os seus pontos por prêmios. Ou seja, se você tiver, sei lá, 200 pontos, você pode ir lá e trocar por um prêmio no momento em que o reestoque tiver o alerta de reestoque, né, como é que você sabe disso curtindo a fanpage, eles dão o alerta lá, ou simplesmente deixando o site aberto aqui, né. Deixa eu dar um exemplo rápido pra não ficar nada vago pra você que é novo. Por exemplo, o reestoque estava avisado que iria acontecer dia 12 de abril, infelizmente eu não participei porque eu estava com muito pouquinho de ponto ainda, não tinha condições, eu acho que quase ninguém tinha, só mesmo os mais viciantes, os mais viciados conseguiriam. E aí, nesse horário, você teria que escolher um horário aleatório do dia, ou o dia todo, assim, ficar sempre de olho no site quando o reestoque surgisse. E assim que aparecesse a postagem aqui, ou um aviso, depois de você ter curtido a fanpage, aí você saberia o horário do reestoque, aí você iria lá e trocaria esses pontos que você acumulou por um prêmio. Pode estar parecendo meio confuso agora, mas a gente vai chegar lá. Subindo aqui, a gente tem um concurso, que eles, lá embaixo, eles avisaram que seria assim, eles iriam fazer um concurso, pra mais concursos, pra ter mais chances. No momento que esse vídeo está saindo, eu vou estar deixando lá na fanpage também, isso aqui compartilhado do concurso, pra vocês que já querem entrar ganhando muitos pontos. Ok, passando tudo aqui, não tem mais nada, aqui os prêmios do concurso, interessante, são... São... São sete ganhadores? Aparentemente é isso, o primeiro ganhou o celular, o segundo e o terceiro, 50 dólares, e o do quarto até o sétimo colocado, ganham 10 dólares no Paypal de prêmio. Aqui está explicando como participar, é só você clicar aí no link da descrição, que você vai ser direcionado direto pra cá, desde o início. Eu traduzi aqui, ó, mas acabou mudando, são os dois pontos que a gente pode adquirir, deixa eu colocar o original, aqui ó, são GNs e VPs. Mas, antigamente, né, digamos assim, o VP ele não era importante, ele praticamente não tinha valor nenhum, ou era muito chato, como ainda é muito chato pra você conseguir, mas você não era obrigado. Hoje é diferente, surgiram coisas, assim, prêmios que exigem o VP, de fato, os melhores prêmios. Né, eu vou voltar a traduzir aqui, ó, infelizmente o GN vira BN, não sei porquê. E o GN é o que eu recomendo fazer, porque é mais fácil e simples, e você pode fazer todos os dias. E mais de uma vez por dia, já é uma das novidades, antigamente era uma vez só, e hoje é mais de uma vez por dia. Começando então, a primeira coisa que você pode fazer pra adquirir os seus pontos aqui na plataforma, é coletar os pontos diários, no caso, os GNs. Aqui você também pode resgatar um código, infelizmente eu nunca procurei saber como fazer isso, né, não sei se você ganha alguma coisa. Enfim, isso aqui fica em branco, mas aqui, clicando aqui, você adquire o GN, os seus pontos do dia. Como eu tenho 44, né, eu tô começando de novo, eu tinha quase 2.500, que era o prêmio que eu estava tentando chegar, o valor de pontos pra chegar naquele prêmio. Logo mais vocês vão saber qual era. Infelizmente voltou pro zero, e aqui, clicando aqui, a gente adquire, então, acabei de clicar, a gente adquire os pontos do dia. Adquiri então os dois pontos, antigamente era só um ponto, né, por dia que você adquiria clicando aqui, ó, já sumiu o botão. Agora, você adquire dois pontos. As outras duas opções, que você tem, né, por hora, é de convidar amigos, vou abrir aqui outra guia, e completar as missões. Em convidar amigos, você copia o seu link, de referência, no caso meu seria esse, e você envia pros seus amigos. Cada amigo que entrar, se não me engano, se não me engano, você ganha dois GNs por cada pessoa que for entrando. Ok, acho que tá tudo certo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Bom, e aqui, as missões que você pode fazer por dia anteriormente, você só poderia fazer duas missões, que eram as missões rápidas, que essa missão rápida também, você descobre ela a partir da fanpage. Eu, normalmente, eu perco muitas, porque normalmente vem de madrugada e não dá pra gente adquirir esses pontos nessa hora, né, mas às vezes eu tenho sorte e vem já aí durante o dia, e você tem uma, duas, até três horas pra você vir e fazer essa missão antes de acabar o tempo. E aqui, as missões diárias, que são duas missões por dia. Anteriormente, era só uma, você só podia ganhar um ponto e uma missão por dia. Agora, você pode gastar, você pode usar, nesse caso, a missão diária e ganhar dois pontos a cada dez horas, se não me engano é isso. Dez ou doze horas. Você tem mais de uma missão aí, a cada vinte e quatro horas. E entraram as novas missões, a missão extra, né, que é uma missão que não tem aviso nenhum, simplesmente pode aparecer, então é bom você conferir todo dia. É uma missão extra, pode ser que tem, pode ser que não. E a missão de redes sociais que você ganha só por acessar ou curtir alguma coisa lá da Volcano. Vamos abrir aqui, então. Eu sei que pode estar aparecendo muito anúncio, assim, na página, mas acho que é isso que está fazendo a renda deles, né. Os anúncios. Bom, olha aqui, ó. Todos esses pontos eu já adquiri. Tá vendo, ó. Dois dn's pra visitar o Aveplay. É, visite o perfil da Volcano no Instagram, dois pontos. Cadê? Teve uma que eu ganhei mais pontos aqui. Eu tenho uma lembrança que teve uma que tinha seis pontos. Às vezes aparece uma missão, assim, que você ganha muito mais do que o normal, né. Eu acho que foi mais antiga, foi antes de apagarem os pontos. Mas vamos ver. Vai aparecer um botão, você clica e simplesmente você já ganhou o GN. O GN é sempre mais fácil que VP. A gente vai chegar no VP, eu vou explicar direitinho pra vocês. Na missão rápida, né, que são missões de horário. Vai começar a contar um relógio aqui e você simplesmente precisa receber a informação de que começou. Então, por isso que eu recomendo curtir a fanpage. Essa aqui é a bandeira. Como é que é a pergunta da inglês aqui, eu não consegui traduzir. Quantas pessoas vivem na Groenlândia, né. Você simplesmente joga lá no Google, cola a resposta e vem aqui e assinala a resposta correta. Aqui tem uma que eu acertei. Tem, ó. Do Peru. Quantas pessoas vivem no Peru? 33 milhões. Eu acertei e ganhei dois GN. E aqui tem várias perguntas, ó. De vez em quando aparece uma de VP. Então é bom você aproveitar porque o VP é muito chato de se conseguir os pontos. Mas vai ser importante lá na frente. Não esqueçam disso. A questão da Golkan não é simplesmente se dedicar. Quanto mais você se dedicar, mais pontos você conseguirá. E mais rápido conseguirá quantidade suficiente pra ganhar e trocar por prêmios. Eu ganhei aqui esses dois GN. Eu ganhei aqui esses dois GN. Respondi aqui a pergunta também. Aqui são as missões extras. Sumiu todas. Depois que o jogo recebeu o start. O novo start. E aí... Começou de novo aqui a primeira em relação ao concurso. Ok? Beleza. Então... Vou fechar aqui também. 20 amigos, né? Tá me recomendando convidados. E... Ok. E por último as missões que sempre existiram. E agora foram melhoradas. Que é... A missão diária. A missão que acontece de certo em certo ponto. Podem ver que eu não perdi nenhuma. São perguntas que não tem resposta. Quer dizer... Tem resposta, né? Mas você não... Não tem a possibilidade de você responder errado e perder os pontos. Então meio que já são garantidos se você chegar a tempo. Por exemplo, eu ainda tenho aqui 2 horas e 37 minutos. De 6 a 8 daria ali mais ou menos umas 10 horas. Chegando umas 10 horas de relógio. Então de 10 em 10 horas, sempre vai ter uma missão nova pra você fazer. Pode escolher qualquer uma aqui, ó. Não faz diferença. E assim que você clicou, ganhou os 2 GN. 48 GN já. E fechou. Nesse momento, o que eu pude fazer de GN é isso. Então, você pode coletar os pontos diários aqui. Você pode enviar o convite pra amigos. E cada mil que entrar, você ganha 2 pontos. Pode fazer a missão extra, que surge a qualquer momento. Pode fazer missão de rede social, que rola a qualquer hora. Você pode fazer missão rápida, que tem um limite pra fazer. E também a missão diária, que acontece agora duas vezes por dia. Então você pode adquirir muitos pontos por dia. É só ir acompanhando o site. Não custa nada você todo dia aqui tirar uns 5, 10 minutos do seu tempo. E vir aqui e ganhar os seus GNs. E trocar por prêmios. Antes da gente passar pros prêmios, vamos passar então pros VPs. Que são chatos, né? Aqui a barrinha de cima, a gente pode ver o que a gente tem de opção. Aqui o convite pro amigo. Aqui as missões, que eu acabei de falar. Aqui as ofertas. É como a gente vai fazer os VPs. Eu vou abrir em nova guia pra mostrar pra vocês. Aqui é um vídeo, onde você pode enviar vídeos, se não me engano, vídeos de pessoas que já ganharam. Pra provar que a Golcano realmente entrega os prêmios. Eu vou mostrar. E aqui a gente já começa a falar então de prêmios. Aqui os Stories e os Prizes, presentes no caso, são os prêmios. A gente vai chegar lá. E aqui em Games, você simplesmente baixa um jogo e com esse jogo você vai ganhando pontos também. Infelizmente isso é compatível com o iOS. Não é compatível com o Android, se o seu for Android. Mas você pode olhar e conferir o jogo também, clicando aqui. Bom, aqui eu não me lembro bem o que é. Eu vou clicar e conferir aqui as configurações. Você pode mudar o seu nome, colocar a sua senha e tudo mais. Pra fazer o cadastro, né? Uma coisa que eu devia ter falado no início. Você simplesmente cadastra como qualquer outra coisa. Coloca o seu nome, sobrenome, a sua senha. Pode ser uma senha simples, não tem perigo, digamos assim. O seu nome de usuário e tá feito. Você pode ficar acessando aí sem problemas. Chegamos aqui nos vídeos, ó. É o que eu disse, você pode enviar um vídeo pra eles. Comprovando que você ganhou, que vai servir pra outras pessoas. E na galeria, eu acho que é isso. Na galeria, lá em vídeo, você envia um vídeo ou uma foto. E aqui na galeria, você pode ver as pessoas que já ganharam e comprovaram, né? Aqui a gente tem, ó. Fotos de pessoas que ganharam iPhone 8. Outros prêmios. Mouse e tudo. Carregador, celular. Headset. Que são os prêmios que tem. Antigamente, tinha até como você ganhar um carro de verdade, né? Hoje não tem mais, porque eu acho que pessoas que usam isso, né? Fazem um tipo de combinação, assim, pra ganhar muitos pontos. Acabam não ficando tão bem. E aí pra Golcano ficar dando carro, aí é demais, né? Dar celular é uma coisa. Dar carro é demais. Aqui as fotos. Comprovando aí. E aqui. Vídeos. Né? Se você clicar, você pode clicar e ver. Que eles fazem tipo um unboxing, ó. Chegando com um papelzinho, comprovando que a Golcano realmente existe. Eu não vi ninguém do Brasil, né? Eu sei que eu já vi vídeos de pessoas que ganharam do Brasil. Mas não aqui no site. Eu já vi no YouTube. Ok. Aqui chegamos então nas ofertas. Que é como você pode ganhar. Coletar, no caso, os pontos de VPs. Eu simplesmente achei bem chato. Eu ainda não me dediquei a isso. Você pode escolher qualquer uma das opções aqui, ó. Ofertas e tal. Deixa eu tentar uma aqui. Só pra me dar um exemplo de como é que é. E aí você vai ver que pode ser fácil de você conseguir mais pontos que GNs, né? Quando você pode estar ganhando 2, 4 GNs por dia. Que você pode estar ganhando 20, 40 VPs por dia. Porém, não é tão fácil de, tipo, só ir lá e responder uma perguntinha. Olha aqui, ó. Você tem as categorias pra você escolher e ganhar os VPs por completar, por exemplo, enquetes. Vou botar tudo em português pra não dar problema. Você completa enquetes, completa quizzes. Não sei se é assim que se pronuncia. Por baixar jogos. Só por baixar esse jogo e, obviamente, jogar, né? Um pouquinho. Ou cadastrar. Não sei se precisa disso. Você já ganharia 264 VPs só por isso. Então você já ultrapassaria a quantidade de GNs que você ganhou em um dia. Né? Super rápido. Sendo que pra gente conseguir essa quantidade de GNs, a gente precisaria de muito mais. E a mesma coisa aqui. Eu tenho coisas mais fáceis, né? Responder aqui só 5 questões. Você ganha 5 VPs. Se você acertar, é uma coisa mais rápida. Deixa você com mais facilidade. Eu vou ganhar uma dessa aqui no final do vídeo pra mostrar que tem como também. Pra mim não ficar no zero aqui, né? No final eu volto. Não vou fazer agora pra não perder muito tempo. E no finalzinho vocês podem clicar e dar uma conferida. Pra ver realmente. Bom, fechando agora só faltam os prêmios. Eu acredito que eu não deixei de falar nada aqui. Aqui a gente tem o Stories, que são os pontos VPs, obviamente únicos que a gente vai poder trocar. E os presentes, que eram, eram, não são mais, exclusivos de GN. Infelizmente, os GNs não estão só. Sós, digamos assim. Agora tem alguns prêmios que exigem GNs e um pouquinho de VPs só pra você comprar. Pra você trocar por eles. Bom, eu tô aqui no Stories, primeiramente. Vou abrir aqui, vou abrir aqui e aqui. São três tipos diferentes, né? Você pode ver que tem três tipos de prêmios. Aqui são os eletrônicos. Sempre traduzindo pra ficar mais fácil. Tem pendrive, tem headset, tem drone. São poucos os prêmios de VPs, mas olha a quantidade de VPs, ó. É uma forma meio chata de se conseguir 3.100 VPs, por exemplo. 2.000 VPs pra pegar um pendrive. Mas a quantidade de VPs oferecida por dia, né? Você não tem nem que esperar pra fazer mais. Você pode fazer três ali e conseguir quase 1.000 VPs em um momento. Você já vai ficar com um ponto suficiente pra pegar o seu prêmio aí na hora do reestoque. Eu achei... Eu acho assim que é fácil você conseguir o VPs, mas é chato de fazer. Eu prefiro continuar economizando pontos de GN. Além do mais, porque GN tem muito mais prêmios. Aqui, infelizmente, só tem seis nos eletrônicos. Ainda em VPs, a gente tem aqui algumas camisas, né? Pra você que gostaria de gastar aí 2.000 dos seus VPs numa camisa. Eu acho difícil. E ainda em VPs, né? No Story, a gente tem também cartões de valor de dinheiro. É cartão na Steam. Aqui, ó. Se você quiser, ó. Gasta 600 VPs. Você tem um game aí aleatoriamente escolhido na Steam. Tem pro PayPal também, que muita gente deve querer, né? E o maior aqui, 25 dólares no PayPal, se você fechar os 5.000 pontos. É molezinha conseguir 5.000 pontos. Se você se dedicar em uma semana só em VPs. Respondendo pesquisas e tudo mais. Sem errar, né? Eu já tentei responder, acabei errando algumas perguntas e não vale nada. Só vale se você acertar tudo. Então, vou tentar fazer uma no final. Vou conseguir fazer uma no final e mostrar que dá pra você adquirir GNs. É, VPs também. Fechando os VPs, agora vamos então para os prêmios de GN. Começando aqui então com as camisas. Olha como é que é mais fácil. 75 GN por uma camisa. Daqui a um tempo, se eu quisesse, eu já poderia trocar por uma camisa no próximo reestoque. Que eles sempre avisam aí, antecipadamente. Já tem limitado aqui, ó. Obviamente no último reestoque deve ser que muita gente comprou isso aqui, ó. Eu acho que não tem gente assim com, por exemplo, mais de 5 dígitos de GN, cara. No máximo ali 4 dígitos todo mundo ainda. Porque tá começando ainda. Então todo mundo vai ter o seu espaço pra gastar os seus pontos em prêmios. Aqui agora a gente tá nos eletrônicos. Deixa eu deixar por último. Agora aqui a gente tá nos dinheiros, digamos assim. E olha aí, ó. Você tem que gastar 40 GN. Eu já teria esses 40 GN, mas eu teria que ter 150 VPs pra trocar aqui pelos 5 dólares. É claro que não são todos assim, né. Alguns tem. E outros aqui não tem. Tão vendo, ó. Você só precisa adquirir mesmo. Maior prêmio do PayPal. O maior prêmio do PayPal seria aqui os 250 GN. Não é muito também pra conseguir os 25 dólares e trocar. Normal. Nem todos tem que ganhar GNs e VPs. Mas é legal você ter os dois ali por garantia. Dependendo do prêmio que você tá afim de pegar, né. Então vamos agora pros eletrônicos. Que são os melhores prêmios aqui da Golcano. Os melhores de tudo. E aqui o que eu estava tentando adquirir. Só a partir do mês de julho. Então pra você que tá a PIN. Quanto mais rápido começar, melhor. Se você já passou do mês de julho a assistir esse vídeo. Não tem problema. Continuar adquirindo seus pontos. Porque enquanto não aparecer aqui que tá limitado. Dá pra continuar ganhando numa boa. Diminuiu um pouquinho, né. Não tá com prêmios tão espetaculares assim. Ainda tem o pendrive, fone. Óculos Rift. Mousepad é o que mais tem. O headset sumiu daqui. Eu fiquei até meio triste com isso. Não sei se eles vão adicionar ainda. Tem aqui um celular. Um Xiamone. Xiaomi. Interessante também. Só 10 VPs. Mil pontos. E aqui os dois melhores. Por enquanto. Tinha Xbox. Tinha várias outras coisas. Agora como o site tá se reformulando. Digamos assim. Só tem esses dois. VPs que vão estar disponíveis a partir de julho. Dos restocks. Que estiverem disponíveis lá. São 2.000 GN's. E 200 VPs. Antigamente era só 2.500 GN's. Eu estava com 2.300 pra 400. Estava quase chegando. E aí zerou. Eu pensei em desistir. Mas eu falei não. Acho que agora eu tô com mais facilidade. Porque se. Todo mundo que já tava lá em cima. Voltou pro zero. E eu que não tava tão lá em cima. Eu vou ter mais chance agora. De continuar adquirindo meus pontos. E a mesma coisa aqui também com o celular. O iPhone X. Se você quiser. Já é 3.000 e pouco. É o mais caro. De todos. E o Playstation 4. Agora só. 2.000 GN's. Também ficou mais fácil. Bom. É isso. Na questão de prêmios. E na questão de pontos. Também. Fica claro saber. Você só precisa voltar aqui. Por dia. Pra ganhar os seus GN's. E tirar um tempo livre na semana. Pra ganhar VPs. VPs aí você fechou. Sei lá. Uns 200 VPs. 300 VPs. E encerra. Não precisa mais gastar o seu tempo. Concentre-se nos GN's. Porque. Tem melhores prêmios. A não ser se você estiver loucamente. Atrás de um mousepad. Aí você pode ficar aqui nos. Adquirindo os seus VPs. E trocar depois. Quando tiver o rei estoque. O rei estoque. Eles nunca vão alertar o rei estoque na hora. Eles sempre vão fazer assim ó. Colocar uma data. Vai ter um rei estoque tal dia. Então. Fica ligado. Então é bom você já ter curtido a fanpage até lá. Porque nesse dia. O rei estoque pode acontecer a qualquer momento. Antigamente tinha um horário. Vai acontecer tal dia. Tal hora. E é bom você estar ligado nessa hora. Mas. Infelizmente. Tem muita gente. Então acaba que fica difícil. De. De. De dar tantos prêmios assim. Então você tem que ter a sorte. De estar ali naquela hora. Naqueles minutos. Não sei quantos minutos são ao certo. Mas. É um leve tempinho do dia inteiro. Então você fica acompanhando a página. Para quando. Alertar o rei estoque. Você já está em cima do seu prêmio. Para clicar. Que você vai querer. E. Se o período de rei estoque tiver. Ativado. Digamos. É agora que é para rolar. Que está rolando. O período. Vai estar aqui a opção. De adquirir esse prêmio. E você vai ter que colocar o seu e-mail. Aquela coisinha rápido ali. E dar um confirmar. E pronto. Molezinha. É só esperar chegar. Deve demorar aí. Uns 60 dias. Mais ou menos. Já que vem de outro país. Mas está tranquilo. Vamos só aqui ganhar o VP que falta. Vou escolher uma quantidade boa aqui. Para a gente poder encerrar o vídeo. Ok. Depois de muito esforço. E de tentativa que não faltou. O tom da minha voz. Deve estar até um pouco diferente. Do que estava no início do vídeo. Mas eu finalmente consegui fazer a missão. Está aí. Não são tantos pontos assim. Mas deu para adquirir agora. E a gente pode então. Finalizar o vídeo. Na. Teoria de que realmente dá para ganhar. Todos os pontos por dia. E você pode fazer. Numa boa. Sem preocupação. Já que não vai gastar nada de você. Você está ganhando pontos. Vai gastar somente o seu tempo. E aí você pode adquirir. Uma boa quantidade de pontos. E trocar futuramente. Por prêmios. Tranquilo. Eu já fiz alguns vídeos. Em relação a Golcano. Mas nunca. Nunca aconteceu uma coisa. De zerar tudo. E começar do zero. Como se tivesse começado de novo o site. E agora. Todo mundo tem chances iguais. Pelo menos. De um modo geral. Todo mundo tem chance igual. Porque começou de novo. Enfim. Não esqueça então. De deixar o seu like no vídeo. Comentar. Se possível. Compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu. E claro. Ativar as notificações. Que fica aí. Ao lado do botão inscreva-se. Tchau. Obrigado a todos. Pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho